E o salve para os três primeiros dessa noite vai ser Francisca das Chagas, Moura Chimenez e Astrânia Lopes. Esses foram os três primeiros a comentar. Muito obrigado. Todos os vídeos são raízes, chegando às 20 horas todo dia. Fala aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o Jackson Oliveira e esse é o canal Tempo Livre. Agora sim... Quem não se inscreveu no canal é mulher do Luan Mendes. Cangaceiro do React na área. E bora reagir, pessoal, a um vídeo da Rose Aventura. Vídeos emocionantes com histórias incríveis, confirmadas no Spirit Box e sempre tentando ajudar os espíritos, galera. Essa é a Rose, que vai com o seu câmera mentel. Vamos, sem mais enrolação, começar aqui o vídeo, tá bom? Mãe e pai sofrem injustiça com o seu filho. Bora lá. Bora entender essa história, galera. Com toda a sua licença e todo o respeito, eu estou aqui para ajudar. Tem presença de espírito aqui? Tem. Você pode me dizer o seu nome? Reginaldo? Reginaldo. Reginaldo. Não. Você foi o rapaz, né? Que foi morto e jogado aqui nesse lugar? Ai. Foi, foi. A mesma. Foi. Foi ela. É... A gente está aqui a pedido da sua mãe, né? O seu pai também estava junto, né, amor? Sim. A gente conversou com ele. E a sua mãe tinha sido, né? Que quando eles estavam juntos, eles estavam juntos. Porque ela sente que você precisa de ajuda. É, a sua mãe. Preciso. Você precisa. Você continua nesse local? Por que, Reginaldo? Pode falar. Você quer deixar um recado? Não é... Não é eu. Ele quer deixar um recado que não é eu. O Reginaldo... O Reginaldo... O Reginaldo... É... Tadinho, amor. Ele quer dizer que não é ele. Reginaldo, já foi... Feito a investigação. Já descobriram que não foi você. Que fazia mal pro seu filho. Pronto. Agora se entende a história, galera. A ex... O marido... Aliás, a mulher... A esposa... O marido... E a esposa botou culpa nele. Não entendi nada. Você pode dizer pra gente... Por que... Que a sua ex... Mulher... Fez isso com você? Bora ver agora. Agora vai dar pra entender, galera. Você pode dizer? Meu filho... Seu filho... Meu filho me contou... Seu filho... Seu filho te contou o que? Que os dois... Fazia... Fazia o que? Fazia o que? Você pode repetir pra gente? Parece que ele falou que... O filho dele contou pra ele... Que eles faziam as coisas na frente dele. Fazia o que? É isso, Regina? É... Isso... 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 É... E o seu filho contou isso pra você? É... E a sua esposa ficou sabendo disso e tirou sua vida? Por isso? Viu? Viu? Nossa... Gente... É uma coisa... Parece que bem, né? A gente não vai entrar em detalhes. Já viu que ela fazia coisa errada e descobriu pelo filho. Aham... E... E... Como ela tinha um namorado... Então... Foi junto com ele, então, meu. É... É isso, Regina? Ele... O namorado dela ajudou? Como ela foi presa, o filho... Ajudou. Ajudou. Ajudou, trouxe. Viu? O cara tava junto. É... O filho dele está com a avó. A mãe dele. Você sabe que seu filho está com a sua mãe? A gente... Sei sim. Eu acho que eu entendi. A ex... Mandou matar o homem... O ex... Porque... Eu acho que ele ia entregar pra polícia... Que... A mulher, a bandida... Só que a bandida já tinha... Um marido... Um namorado, aliás... E... Ela... Eles dois tramaram... A morte do... Do homem... E ainda colocaram... A culpa dos roubos... No homem, galera. Foi isso, galera. Vê se eu entendi certo. Comenta aí se eu entendi certo. Nossa, gente... É... É difícil contar essa história aqui... As pessoas morrem inocentes, né? As pessoas... Tem nada a ver... Cuida da vida e tudo... E morre inocente. É isso que aconteceu com você, Regina? Não, mãe. Foi. Tá querendo chover, né? Ô, Reginaldo... A gente tá aqui pra te ajudar... Tá bom? Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. E a gente vai... Ajudar você a ir pra luz... Porque eu sei que você tá sofrendo aqui, né? Sofrendo. É, sofrendo. E você quer ir pro caminho da luz? Você quer então, né? Sim. Ele queria... Ele tá aí até hoje pra revelar isso, né? O Reginaldo... O Reginaldo... O Reginaldo... Você lembra o ano que aconteceu tudo isso com você? O Reginaldo... O Reginaldo... Dois mil e cinco? Dois mil e cinco? É isso? Uhum. É. Dois mil e cinco. Então... A gente tá aqui pra te ajudar, tá bom? É... Você responde as perguntas pra gente... Pra gente... Poder te ajudar. Tá bom? A gente tá aqui pra te ajudar. Você pode dar mais detalhes do que a... O que que a sua... Sua ex-esposa fazia? Não. Você pode? Falou que não, né? Não. Mas tem o que vai falar. Então tá bom. Eu sei que você tem um filho, né? É porque é perigoso? Eita! É assim. A mãe... Perigoso pra mãe? Isso quer dizer por segurança da sua mãe, né? Pra proteger a mãe não vai revelar mais nada. E do seu filho? É. Viu? É, segurança. Segurança do filho dele. Segurança da mãe e do filho, né? Do filho. E? Segurança? É... Você pode explicar direitinho pra gente? Isso. Não pode dar muito detalhe, né? É. Na verdade a gente veio aqui pra ajudar ele. É. Porque... A pedida da mãe dele, né? Ele já desencarnou, não tem como, né? Então o que a gente pode fazer? A gente pode ajudar ele, né? A seguir o caminho dele, o caminho de luz. Tá bom? E você perdoa o que ela fez com você? O que fizeram com você? Perdoa. Perdoa. Perdoa, né? Pra que você possa seguir em paz, né Reginaldo? Vocês perdoariam, galera? Viu? Então... Você quer ir, né? Eu acho que eu não ia perdoar não. Você segue então o caminho da luz. Da luz? Isso. Ela. Então a gente vai ajudar ele, né amor? Sim. A gente vai ajudar a gente, porque nós estamos aqui pra ajudar. Vamos ajudar ele a ser encaminhado, né? A sair dessa angústia, dessa tristeza e dessa escuridão. Quero ir, ele falou. É isso, né Reginaldo? Ele diz que ele quer ir. Vamos ajudar ele? Vamos pegar a vela, a água e a gente vai deixar pra você a água, a vela e a oração. Você quer pedir perdão pra alguém? Pra minha mãe e pro meu filho. Pra minha mãe e pro meu filho. Pra minha mãe e pro meu filho. Viu? Minha mãe e pro meu filho. Pra família. Então... Vamos ajudar ele. Ele pediu perdão, perdoou amor. Porque todos nós temos pecado, né? Pedimos perdão, perdoou e vamos... Pra abrir a água. Pra você seguir em paz, tá bom? Vamos ajudar a encaminhar o Reginaldo, né? Ele ficou aqui por algum motivo que ele queria confessar que ele era inocente. Ele é inocente. E que... Ele deve ter ficado muito magoado também com o que fizeram com ele. Não teve nem a oportunidade de ver o filho crescer, de ajudar o filho, né? É, cara, que triste, né pessoal? Por causa dessa maldade tão grande que fizeram com ele. E a gente vai orar por ele. A gente vai ajudar a encaminhar ele pra luz, né? Já chamei os anjos de luz para resgatá-lo. Já estão aqui. Eu tenho certeza disso. E a gente vai orar. Eu, você e o Theo pra ajudar o Reginaldo. Não esquece que eu amo vocês. Um grande abraço meu pra vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Fica com Deus, fica com Deus aí. Rose, Theo, maravilhosos. Amor, tua vontade seja bem. Beleza, galera. Esse foi o vídeo, pessoal. Mais um react aqui da Rose. É... Foi isso mesmo, né pessoal? Então... A ex mandou tirar a vida do... Do inocente, de um inocente, de um homem inocente. A polícia já tinha resolvido, né? Mas ela tentou aí manchar o nome aí do cara. Mesmo depois de tirar a vida do cara. Que bizarro, hein, mano? Tem muita gente ruim no mundo, cara. Muita gente bizarra mesmo nesse mundo aí. Deus nos proteja. Galera, encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou desse react, comenta aí. Deixa nos comentários se você quiser que a gente traga mais os vídeos da Rose aqui no canal, tá bom? É isso, pessoal. Vídeo excelente. Não tem o que fazer. Se inscrevam no canal da Rose. Pra ajudar aí a Rose e o Theo a crescerem mais e mais. Pra mostrar esse tipo de vídeo aí que eles fazem, né? Muito bacana. Encerrando o vídeo por aqui. Um beijão no coração de todo mundo, gente. Muito obrigado de verdade. Até amanhã às 20 horas. Falou e fui! Tchau, tchau.